Pai, pode ser aqui há algum tempo A gente tem pra gente ser mais Muito mais do que os grandes amigos Pai, pode ser aqui que você sinta Qualquer coisa esses vinte ou trinta Talvez as em busca de paz Pai, pode ser aqui que eu tô bem, eu vou indo Tô tentando me ver, me pedindo Com loucura pra você renascer Pai, eu não faço questão de ser tudo Só não quero e não vou, meu amor Pra falar de amor pra você Pai Pai, eu não faço questão de ser tudo Pai, eu não faço isso Pai, eu não faço questão de ser tudo Pai Pai Pai, eu não faço questão de ser tudo Pai, eu não faço questão de ser tudo Pai, eu não faço questão de ser tudo Pai, eu não faço isso Pai, eu não faço questão de ser tudo Pai, eu não faço questão de ser tudo Pai, eu não faço questão de ser tudo Pai, eu não faço questão de ser tudo